A faculdade Rio Branco para mim é oportunidade. As salas são muito bonitas, muito bem equipadas. E graças ao Rio Branco hoje eu estou num lugar que eu não esperava. Eu trabalho numa multinacional. A faculdade me deu o subsídio suficiente para poder entrar no mercado que eu queria. Eu pensava que no Rio Branco tinha novas oportunidades e foi o que aconteceu. A faculdade. A faculdade de la sua visão é o que eu tenho tranquilidade por que eu estou? Ao partir do fundo, eu vou nos platicarida. Mas eu vou te dar a sua vida.